Olá, eu sou a Carla Pavão, esse é o Caminhos do Espiritismo pelo canal Paz e Bem. E hoje nós estamos recebendo o Carlos aqui do Sejum, que é filósofo e professor. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo do livro O Céu e o Inferno, que é o capítulo O Inferno. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Carla. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pela possibilidade de poder interagir e discutir a respeito do Espiritismo e suas nuances. Então, legal. Vamos começar esse papo por onde a gente começa a falar do inferno. É um assunto que talvez seja hoje, inclusive, muito pertinente para a gente pensar os tempos de hecatombe pelos quais passamos hoje. Acho que essa vivência, dessa experiência tão distópica quanto a nossa, seja uma espécie de vida infernal mesmo, reclusa, em que o medo está o tempo inteiro nos constituindo. Então, acho que seja um pouco disso. Mas o Kardec, ele lá se ocupava no capítulo IV, para pensar a questão do inferno, no sentido de tentar produzir conexões ou interrupções com aquilo que a tradição havia concebido com essa noção. Ou seja, de que maneira as várias tradições, sobretudo religiosas, aquelas de cunho, inclusive pagão, quanto de tradição já judaico-cristão, vão produzindo, enquanto imagens, que chegaram ao mesmo século XIX e que ainda são muito constitutivas e presentes no nosso próprio tempo. E aí, o Kardec, eu acho que, por esse horizonte, ele tenta desenvolver um pensamento de grande agudeza, que é de se pensar o seguinte, de pensar que, no geral, a vida, feliz ou infeliz, que nós intencionamos ou anelamos, ela está em conformidade com o bem e o mal praticado nesse mesmo nosso mundo. Então, o que vai acontecer? A vida futura, ela é como que moldável, ou moldada, ou forjada, pela nossa imaginação, segundo os horizontes da própria vida já tida desde aqui, segundo o prisma material e espiritual que nós partilhamos enquanto valores. Então, ele vai dizer, e eu acho que ele diz bem, que as perspectivas dadas pela noção mesma de inferno estão como que atravessadas por um misto de espiritualismo quanto de materialismo, ou seja, a beatitude contemplativa como que se vê assinalada em paralelo pelas torturas físicas de que nós conhecemos em função mesmo da experiência corpórea. Então, o que se tem? As penas ditas futuras, elas estão moldadas pelos males do nosso próprio tempo, ou seja, pelos males do presente. Assim sendo, os males da humanidade, os reflexos desses males, como que acabam produzindo noções da imaginação, ou forjadas pela imaginação, no pós-mortem, enquanto penas propriamente materiais. Então, o que se tem? O que se tem é que essas tradições várias, elas tendem a produzir pontos de uma espécie de equivalência, ou seja, o que é isso? A ideia de se pensar que o que vivenciamos aqui agora, inclusive segundo os horizontes e concepções propriamente corpóreos, vão assinalar torturas, inclusive ditas como físicas, que são como experiências vivenciadas no mundo espiritual. E aí o que se dá? O que se dá é esse tipo de discursos ou narrativas que estão em disputas, mas ao mesmo tempo em conexão e correspondência. Então, o que se tem é muito disso, as imagens sobre o bem e sobre o mal em horizontes, no caso de uma tradição judaico-cristã, pelas vias do dualismo, ou seja, que vem a ser o bem em disputa contra o mal e vice-versa. E isso tende a se marcar, no caso ainda, dessas tradições religiosas, em prismas que vão desde o inferno dado pelos pagãos, quanto o inferno promovido enquanto imagem pelo ideário cristão, pelo imaginário dos cristãos. Isso dá-nos a noção de correlação, de correspondência. Satã e Plutão, o Rádiz ou o Tártaro, se pensar propriamente o inferno, e todas as narrativas que vão tendo a possibilidade de projetar essas imagens. A gente pega, por exemplo, a Divina Comédia do Dante Alighieri, que tende a falar a respeito sobre os níveis do mundo do inferno, como um lugar onde não haja esperanças, está dito lá no verso, aqui é o lugar onde não há esperanças, e essa base toda é como que marcada como uma tradição que vem de um modo muito longínquo. Ou seja, o Dante não tirou isso do nada. Ele retira isso de Virgílio, da Eneida, ele retira isso da Odisseia ou da Ilíada, do Homero, ele retira isso de uma espécie de mitologia que foi sendo há pouco e pouco constituída e forjada em imagens que são vivamente impressionantes. Então, a ideia é se trabalhar com a questão mesma das paixões diante das quais o religioso se põe. Eu acho que há duas paixões fundamentais para se pensar esse jogo, que é a produção do medo e da esperança. O medo de se ir para o inferno, ou seja, de se perder, de ter a alma na perdição, e a esperança de alcançar, segundo alguns padrões comportamentais, lugares de eleição, através da salvação mesmo. Então, essas paixões dadas pelo universo religioso, elas tornam a experiência religiosa, uma lógica, fundamentalmente, uma lógica de obediência. Então, isso é muito importante para se pensar num certo e primeiro prisma. Agora, quando o Kardec tende a produzir, no século XIX, a sua reflexão a respeito disso, ele marca muito, certamente, a posição de que o Espiritismo, de um horizonte fundamentalmente racional, ele vai tentar olhar para essas narrativas todas com o respeito que elas merecem, mas marcando a posição de uma coerência, de uma racionalidade, que tende a marcar uma certa distância ou cuidado em assimilá-las. Para que o Espiritismo não venha a replicar o que já fora dito pela imaginação. Porquanto o viés espírita é o da razão mais do que propriamente a imaginação. Então, a ideia é pensar de que maneira essas coisas foram forjadas no tempo e de que modo elas nos chegam para que pensemos na exequibilidade ou falsidade delas mesmas. Então, é isso que, fundamentalmente, está posto na imagem, por exemplo, de Satan ou do Satanás. A gente sabe, num horizonte de discussão, é que a ideia de Satanás, Satanás é uma palavra que vem do hebraico. E Satanás é uma palavra que vai ser produzida, sobretudo, no aramaico. Então, são duas variantes para o mesmo. E temos o correspondente em grego, que é a palavra diabo. Então, o que se tem? O que se tem é que, se você recuperar na tradição do Antigo Testamento, onde essas noções foram dadas e forjadas, a primeira noção que aparece de Satan ou de Satanás, e Kardec está discutindo essa palavra, inclusive, nesse capítulo 4 do Inferno, é dada onde? É dada primeiro no livro de Números, que é uma ideia de opositor. O que é o Satan ou Satanás? É uma oposição, tudo bem? E, nesse sentido, é tudo aquilo que se coloca como um horizonte adverso, ou seja, um adversário. Só que, nesse momento, lá em Números, nós vamos perceber o seguinte. A noção de Satanás não é um ser individual. É uma oposição como obstáculo qualquer que qualquer um de nós tende a enfrentar na vida de relação. Isso vai demorar um certo tempo. Então, a ideia de se pensar que não se tinha, num primeiro momento, lá nas primeiras narrativas, por exemplo, do Pentateuco, os cinco primeiros livros atribuídos a Moisés, com muita discussão, inclusive, em torno disso, é de que não havia um ser maléfico, ocupado, do ponto de vista dualista, maniquenista, de se opor à vontade de Deus. Havia a questão das adversidades do mundo. Então, isso está dado lá. Agora, a questão mesmo de um ser individualizado, de uma persona, aí sim, sob o nome de Satanás, só vem lá no 18º livro da Bíblia, ou seja, vem em Jó. Então, não se pensava um mal absoluto versus Deus. Se pensava em questões adversas, tidas como inadequadas ou perturbadoras. Mas, quando vem isso a partir do 18º livro, lá em Jó, e depois, acho que no capítulo 3º de Zacarias, aí é se trabalhada a individuação dessa noção perturbadora. Aí sim, começa a aparecer a figura mesmo de Satanás. Tudo bem? Agora, isso vai alcançar uma dimensão já propriamente individualizada e completa, aí sim, num prisma dualista, na tradição dos cristãos. E aí sim, passa a existir o diabo, o demônio, que, na verdade, a tradição cristã toma de empréstimo dos persas, do zoroastrismo. No zoroastrismo, a gente faz um programa aqui que se chama Mulheres e Mitos, com uma professora que é a Fernanda Carlos Borges, e a gente viu que no zoroastrismo surgiu primeiro uma demônia. Então, eles colocando já a mulher nessa situação. Se bem que não tinha essa questão de ser um mal absoluto, apenas estava começando essa construção contra a mulher. Então, era uma demônia que surgiu, entre outras coisas, no zoroastrismo. Mas, realmente, não tinha essa força que ela vem depois no inferno pagão e no inferno cristão, né? Que o demônio vem com uma força total. E é legal pensar a atribuição desses termos, Carla. Quando a gente fala, por exemplo, Satan, que vem lá do hebraico, Satanás, que vem do aramaico, depois a versão disso, numa correspondência grega, o diabolos, do grego. É interessante, o diabolos é aquele que divide, ou seja, aquele que se opõe a você. O Satanás é o opositor. Eu gosto de lembrar daquela passagem que Jesus estava ali já próximo de entrar na cidade de Jerusalém. E aí ele diz, e agora o filho do homem tem que entrar na cidade para ser preso, morto e tal, tal, tal. E aí Pedro se coloca na frente dele e diz assim, não, mas tu não irá, o senhor não irá, nós não permitiremos. E aí diz que Jesus afasta o braço de Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. O que ele quer dizer? Afasta-te de mim, opositor. Você estava me atrapalhando. Então, é verdade, ou seja, aquilo que as tradições tendem a produzir como mito, se você fizer uma leitura minuciosa, circunspecta, você pode perceber a racionalidade disso. Pedro não era a personalificação do mal. Ele estava se opondo à vontade de Jesus que dizia a respeito à entrada dele na cidade de Jerusalém. Então, na verdade, não há essa mitologização que foi construída a posteriori. Então, é esses sentidos vários que, no geral, precisam ser pegos mesmo nas entrelinhas e que Kardec, no geral, se ocupa com tanto cuidado. Eu acho que é importante se pensar. Isso vai produzindo, por exemplo, lugares superiores e lugares inferiores. A gente tende a pensar os lugares inferiores como os lugares infernais. Se você vem de uma tradição geocêntrica, a ideia é se pensar o alto como um lugar sublime e o baixo como um lugar infernal. O centro da Terra seria esse lugar propriamente infernal. Mas, com o desenvolvimento das ciências, o que a gente tende a alcançar? A gente tende a desenvolver uma noção diversa dessa. Ou seja, não há mais, numa relação agora heliocêntrica, o alto e o baixo, porquanto os lugares são permutáveis. Você não vai encontrar um céu num lugar circunscrito, nem um inferno assim também. E aí eu acho que é legal, mais do que propriamente esse capítulo 4, lá de O Céu e o Inferno, é legal pensar essa circunscrição no livro dos Espíritos. Você pega a última parte das penas e gozos futuros, que é uma espécie de preparatório para aquilo que depois se transformaria no céu e o inferno, você vai encontrar algumas questões que dizem respeito a isso. Você vai lá na questão 965, Kardec questiona, tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Ou seja, tem alguma coisa de material? E aí os Espíritos respondem, não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Então, no geral, as narrativas, mesmo aquelas dos Espíritos dizendo de dores materiais, de dores físicas, são mais projeções da imaginação, ainda muito impressionável pela matéria, do que propriamente uma narrativa factível. São questões interiores e morais, perturbadoras, que são traduzidas pelas palavras que não sejam próprias. Tudo bem? Então, eu acho que é importante esse tipo de consideração. Porque aí a gente fica também produzindo algumas imagens que são um tanto quanto estereotipadas e, às vezes, risíveis. Por exemplo, quando você lê Nosso Lar e vê uma disputa lá no Ministério, acho que da regeneração, contra o Ministério da União Divina, em que alguns se rebelaram, na disputa por carboidratos e proteínas, isso é ridículo do ponto de vista propriamente dado, segundo o que está em Kardec. Então, é importante esse tipo de cuidado da leitura circunspecta de Kardec para que não venhamos a nos perder em algumas questões meio, sabe, meio, digamos assim, frágeis do ponto de vista propriamente racional. Na questão 1012, de O Livro dos Espíritos, o Kardec questiona Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos Espíritos, segundo os seus merecimentos? E aí os Espíritos respondem. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um tira de si mesmo, ou seja, é de dentro, o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Ou seja, não é a questão material. É uma vivência subjetiva interior, mais do que propriamente as impressões dos sentidos, tudo bem? E como eles estão em toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma outra coisa. Ou seja, não tem um sentido infernal, segundo os Espíritos, daquilo que, no geral, as tradições religiosas tendem a afirmar. O Espiritismo pensa em sentido estranho ou diferente ao que a tradição diz. É tanto que ele narra, mais pra frente, o inferno de Santa Teresa. Ela era uma santa. E ele mostra como aquilo é uma crença dela, que ela está naquela condição infernal, mas porque ela acredita naquilo. Então ele foi muito didático. O Kardec foi um professor, um grande pedagogo, porque ele vai trazendo os temas pra lá na frente nós podermos entender aquilo que os Espíritos estão falando. Então, quando ele fala estou no inferno, a gente já sabe que é uma coisa do Espírito em alusão a tudo isso e por isso que ele descreve cada inferno. Então, é muito didático. É muito didático. Eu acho que esse é o cuidado, porque quebra muito com esse modelo que a tradição tem trazido. Quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do pai, ele não diz duas. Ele não diz céu e inferno. Ele diz há muitas moradas na casa do meu pai. Então, quando ele está dizendo muitas, aqui a gente vai pensar em gradações, inclusive infinitas. Então, acho que esse é um prisma importante. Daquilo que Jesus disse enquanto pista, já que a gente sabe que ele não podia dizer tudo, ele tinha que ajustar o discurso ao entendimento do seu público, a gente tem que recuperar isso com muito cuidado, no sentido de produzir uma adesão pelo entendimento e não por uma fé, às vezes, um tanto quanto fugidia ou fragilizada ou ingênua. Então, para o Espiritismo, essas tradições têm trazido narrativas impressionantes, mas muito mais pela produção de um fantástico assinalado por projeções já existentes e prévias. O caso de Santa Tereza é isso. Ele está dizendo, ela foi uma pessoa vivamente importante do ponto de vista moral, um ser superior, mas que trazia consigo marcas e ideários que eram próprios e condizentes com aquilo que a sua partilha religiosa com sinceridade, com transparência, acreditava mesmo. Então, isso é importante. Quando você pensa lá o Santo Agostinho acreditando em lagos de enxofre, de vermes, de serpentes, quando você pensa o Tomás de Aquino falando de que Deus, ele fica num lugar acompanhando as pessoas que estão assinaladas no inferno, tem lá um trecho que diz assim, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria. É que eu estou pondo aqui na toda a gente que eu não achar. Qual é o trecho que está? Deixa eu ver se eu coloco aqui para você. Tem um trecho lá que fala sobre o Santo Agostinho. mais adiante. Eu grifei esse trecho, mas aqui, Santo Agostinho. Isso, exatamente. Então, aí ele fala sobre imagens físicas mesmo, enquanto penas físicas. Lago de enxofre, vermes, serpentes. Você vai pensar, por exemplo, o próprio Tomás de Aquino falando de que Deus fica insensível olhando as misérias humanas. Eu acho isso complicado. Cria-se a imagem de um Deus sádico que se compraz com os sofrimentos alheios. Então, a gente tem de marcar aqui um certo cuidado de se pensar que as tradições religiosas tentam, por analogias, dar-nos imagens. mas essas imagens são imagens que são projeções muito mais do que propriamente realidades. Então, a gente vai ter que dar conta que para o espiritismo, o que sobremaneira marca a experiência do sujeito é aquilo que se dá dentro dele mesmo, não fora, e não no entorno dele. Ou seja, não é as circunscrições espaciais que determinam o lugar infernal onde o sujeito esteja colocado. É a questão íntima, moral, interior, que vai tipificá-lo num caráter de desdita ou de perturbação ou de beatitude ou de felicidade. Então, a questão é mais interna, é mais subjetiva, está dada na consciência, onde está inscrita a lei de Deus. Então, essa é uma questão que eu considero importante. Eu acho lindo nesse capítulo 4, o Carlos, uma coisa que está dada lá, quando ele cita vários trechos, são vários, dos trechos, que ele cita de uma obra do Fenelon, As Aventuras de Telemaco. Eu amo esse texto. É lindo. Você lê? Quando ele fica lá, o inferno, eu acho mágico. É. O Fenelon, ele está tentando emular, ele está tentando imitar as modulações dadas lá na Odisseia do Homero. E era muito comum no século 16, 17, fazer emulações, competir com grandes textos do passado, no sentido de produzir novas variantes e reflexões, inclusive, muito bem-vindas. Então, esse texto é de 1699, foi publicado em 1699, e depois, foi publicado dois anos depois da morte dele, em 1717, pela família, em 24 capítulos. E o Kardec se interessa especialmente pelo capítulo 14, quando o Telemaco, acompanhado de uma espécie de tutor, chamado Mentor, é um nome importante, que depois a gente ficava sabendo que era Minerva, a deusa da sabedoria travestida de Mentor, e ele desce ao Hades, ao inferno. Quando o Telemaco desce ao Hades, ao inferno, ele tem acesso a várias pessoas em estágio de profundo sofrimento. E ela é interessante alguns testemunhos que ele vai retirando disso. Então, por exemplo, ele consegue entrevistar o rei da Babilônia, o Nabofarzan, que está lá. E esse rei da Babilônia morreu envenenado por uma amante, e aí o que vai acontecer? Ele vai pegando o testemunho dessas pessoas todas, e são vários os testemunhos. E aí o que é interessante, porque o Kardec faz essa citação, inclusive uma citação muito longa, a coisa rara do Kardec fazer uma citação tão longa assim. Nós vamos perceber o quanto que as posições morais tipificadas ali são o que, em verdade, causa a desdita dos que estejam ali condenados. Por exemplo, os cruéis são aqueles que merecem o inferno. Os traidores são aqueles que merecem o inferno. Os fraudulentos. E aí ele vai dar um destaque aos hipócritas. Ele vai dizer assim, mais do que todos, talvez o que mais mereça o inferno são os hipócritas. Por quê? Porque eles são os adulteradores da verdade. É aquele religioso que se finge de religioso, mas para se locupletar dessa experiência. E que, portanto, pega consciências frágeis que estejam atravessando situações de dor e de sofrimento, e para retirar disso conteúdos de proveito próprio. Então, é interessante esse tipo de imagem. O quanto que os hipócritas são aqueles que mais adulteram os sentidos divinizados daquilo que havia sido tão exemplificado e preconizado pela fala grandiosa de Jesus. E é por isso que eu acho que talvez tenham sido estes, os hipócritas, aqueles mais diretamente atingidos pela fala de Jesus. Aqueles hipócritas sepulcros caiados por fora e por dentro só podridão. bando de víboras. Olha como Jesus usava uma fala muito forte para se referir aos religiosos, aos vendilhões do tempo. E é importante que esses hipócritas, esses religiosos vendilhões do tempo, eles estão hoje aí no nosso tempo também. Eles estão aí travestidos de ovelhinhas muito cordatas, mas a gente sabe que são lobos, rapaces, muito interesseiros. Então, é importante essa tipificação dada pela citação. Os ingratos, os mentirosos, os aduladores, os críticos maliciosos também, é legal. Tem uma parte lá que fala sobre os críticos maliciosos. Por quê? Quem são os críticos maliciosos? São aqueles ocupados em atingir a reputação de inocentes. A gente está vivendo uma época de fake news em que a gente pega pessoas e tenta tornar diabólicas essas pessoas, inclusive sem provas. Tenta, inclusive, condenar judicialmente muitos sem qualquer prova que seja sustentável. Porque eu adoraria que a prova sendo sustentável pudesse colocar todo aquele que merecesse no lugar que lhe seja próprio. mas quando a gente vê numa época inclusive em que esses críticos maliciosos, travestidos de doutores da lei e que na verdade usam a sua posição para perseguir em função de interesses mesquinhos e subalternos que estejam forjados nessa mesma experiência. Então é legal que você vai lendo o texto e nós vamos reconhecendo o quanto que ele está dado aí no nosso próprio tempo. E ao mesmo tempo a gente vai percebendo o que está dado na dor do ser humano, ou seja, o que o ser humano traz dentro de si como estigmas infernais. Quando, por exemplo, estes, sobretudo, se veem maltratados quando eles enxergam as próprias faltas. E quando eles também têm um verdadeiro suplício quando eles veem a verdade vis-à-vis. Então é esse prisma dado pelo plano da consciência, muito mais do que qualquer outra coisa. Então Kardec vai usando esses discursos vários para nos levar a pensar fundamentalmente isso. Qual é o sentido de beatitude ou de perturbação que cada um traz ou carrega dentro de si? Então Kardec como que inverte o polo dado por essas tradições. O inferno está sendo levado pelo sujeito ou o céu está sendo carregado dentro dele mesmo consoante o seu padrão moral, consoante os valores que ele possa acalentar e cultivar dentro de si. Tanto por aquilo que a gente considera positivo quanto por aquilo que a gente possa imaginar de perturbador. Então é fundamental que a gente entenda que para o espiritismo o inferno está muito mais colocado dentro do sujeito quanto igualmente o céu nas questões superiores. Então vai depender daquilo que cada qual traz dentro do próprio coração. Esses são os tesouros que cada qual leva consigo para além da experiência corpórea com o advento da morte. Então eu acho que é fundamental se pensar isso. Porque se a gente pensar que as leis de Deus estão dadas dentro da consciência o sentido de castigo no espiritismo assume uma outra dimensão. Eu lembro de uma frase do Plauto que é um dramaturgo romano lá do século II antes de Cristo tem uma expressão que ele usa para o teatro dele que é a sátira que ele diz assim ridendo castiga timores rindo corrigem-se os costumes. Então a palavra castiga-te lá no latim é corrigenda não é um suplício físico. E quem é que vai se impor a corrigenda? É o sujeito mesmo que diante em face das suas misérias ele possa mudar o curso da sua vida. ele possa se arrepender e depois ter novas oportunidades de se reabilitar. Então o sentido de corrigenda de reparação é uma abertura para novos horizontes de aprendizagem que ele vai requisitar para si mesmo. Então não tem esse sentido absoluto empedernido engessado e enrijecido que algumas tradições tendem a trazer como imagens tomadas em... autoconhecimento e autoeducação. Eu não gosto de ter uma reforma íntima eu refuto o espiritismo. Eu acho que é uma questão mesmo das pessoas se desenvolverem evoluírem a partir do que conhecem de si mesmas e fazerem um novo processo ou seja é educativo porque aí tem sentido nós termos um Deus que permite que pedagogicamente nós nos eduquemos e transformemos mediante o nosso livre-arbítrio e não um Deus punitivo como ainda grande parte do movimento tradicional ainda acredita porque as pessoas dizem não não tem mas ah porque Deus fez isso ah porque Deus aquilo porque Deus aquele outro então assim não é Deus é você eu acho que fundamentalmente a gente pensa Jesus como um mestre e mestre é professor sim e qual é a ideia do professor eu não gosto muito de pensar a ideia de reforma íntima acho essa palavra muito viciada prefiro aquela que está dada no livro dos espíritos um sábio da antiguidade já volo disse conhece-te a ti mesmo então a ideia do gnotes é alto do pórtico de Delfos com a filosofia do Sócrates mas é importante a consideração do que Jesus sendo um professor compete a nós outros os aprendizes tomá-lo como o nosso exemplo o nosso guia o nosso melhor modelo e fazer o que tentar mimetizar as suas ações de amor de humildade de fraternidade de justiça a gente tem que pensar Jesus sobretudo assinalado por essa essa amorosidade na direção do seu próximo ele é um ser que está o tempo inteiro na direção dos necessitados dos desvalidos dos perseguidos dos estigmatizados então eu penso muito Jesus por um viés político o que é um viés político foi um revolucionário para a época e não por outro motivo que ele foi crucificado porque por quanto a sua fala atingia clarissimamente o interesse dos poderosos você pensa os romanos você pensa a casta farisaica e é por esse motivo que ele criou essa animosidade essa animosidade e abessa a sua figura a ponto de levá-lo à crucificação então é esse o prisma que eu acho é aquela voz que se levanta e que tenta traduzir pelos seus exemplos que o que em verdade reabilita o sujeito é a ocupação que ele faça na direção das demandas de um mundo diferente de um mundo melhor mas sempre uma falta moral porque eu também contesto as pessoas que querem colocar Jesus como zelota eu não acredito nisso sempre uma revolução moral do amor da transformação ou seja dentro de um pacifismo dentro de um prisma de que aquele que se coloca pelo viés do amor e essa era a posição dele era aquele que se espraiava na direção de todos aqueles que se fizessem necessitados e todos nós aqui independente da posição social inclusive todos nós somos necessitados então essa é a base que eu acho que a gente precisaria dar conta então o sentido da reparação é a posição de reconhecimento do aprendiz em equívoco e inadequação momentânea que quer alterar o curso dos próprios passos na direção de uma condição melhor então eu acho que é aí que eu acho é aí que eu enxergo o ensejo de abertura para o bem no futuro então não há esse viés um tanto quanto maniqueísta de se marcar o mal numa persona mas é um bem que vai a pouco e pouco vencendo as condições do seu estágio anterior é relativo é relativo é relativo é relativo ao momento que se vive aquilo que a pessoa está realmente tendo oportunidade de fazer naquela realidade que ela está então é um bem que é muito parcial e também não é absoluto como as pessoas dizem o bem ou o mal não tem isso esse absolutismo a gente vive o bem de acordo com o nosso estágio até por isso que às vezes o bem para um não é sempre o bem para o outro e que a gente ainda satiriza e diz nesses tempos de política e a gente diz o cidadão do bem porque realmente essas pessoas às vezes se julgam do bem e a gente por um prisma filosófico a gente poderia pensar assim eu acho no geral todos nós indistintamente buscamos nos movimentar na direção do bem a questão é o horizonte que a gente empresta essa noção então por exemplo eu posso lutar por um bem particular então eu sou um egocêntrico eu sou um sovina eu sou um capitalista empedernido em que eu quero tudo na minha direção os bens para mim e em prejuízo dos demais esse cara está militando pelo bem tá pelo bem particular pelo bem egocêntrico agora nós devíamos militar por um bem generalizável espraiado um bem público então esse é um prisma então todo ser humano opera pelo bem só que uns ainda estão circunscritos pelo egoísmo um bem que lhe atenda aos interesses mais mesquinhos e aqueles que militam por um bem que seja universalizável então esse é o prisma que a gente vai ter é vencer um pouco essas amarras desse ser embotado no seu egocentrismo no seu narcisismo para que ele possa vencer-se a si mesmo e alcançar um olhar diferente em torno do seu próximo eu acho que é essa a lição de Jesus fazer o bem dele mas agora sem amarras sem algemas sem preferências sabe então eu acho que é esse o que nos aguarda fundamentalmente eu acho que é é um trabalho ainda longínquo é um trabalho largo mas que nos compete inevitável e inelutavelmente então gente nós estamos chegando ao fim de mais um programa onde nós conversamos aqui com o Carlos nós somos do Sejus se você tiver interesse nos procure nas redes sociais e também no canal do Sejus onde nós estudamos obras mais específicas e deixe o seu like aí o seu curtir o seu compartilhar que isso é importante para subir o vídeo no algoritmo aí do YouTube obrigada Carlos um abraço e que possamos estar mais vezes juntos Carla eu que agradeço e que possamos nós aspirarmos a lugares melhores mas lugares sobretudo interiores sabe a gente produzir mudanças e revoluções dentro do próprio sujeito e alcançarmos a superação desse quadro que por hora vivemos vamos pensar que isso aqui é provisório e que daqui a pouco a gente possa estar respirando ares assim mais oxigenados né de inteligência de fraternidade de cooperação mútua compaixão com Jesus né exato envolvendo-nos uns aos outros numa direção de de corações irmanados sabe se a gente alcança essa condição eu acho que um bom passo já foi dado obrigado eu muito obrigado faz bem gente e aí eu acho que um bom passo